A carne ficou fora da lista de produtos com imposto zero na nova versão da reforma tributária entregue hoje pelos deputados. Já as apostas online e os carros elétricos foram incluídos no chamado imposto do pecado, com tributação maior. Uma mudança na forma de mostrar quanto de imposto o consumidor paga nas compras do dia a dia. Qualquer pessoa que compre hoje uma televisão, compre uma geladeira, compre fogão, um celular, não sabe quanto está pagando de imposto. A partir de agora, nós vamos ter o preço do produto, seja ele qual for, com o preço do imposto ao lado. O relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária manteve a estimativa do governo de que o imposto médio deve diminuir dos atuais 34% para 26,5%. Uma fórmula que substitui cinco tributos por duas contribuições sobre bens e serviços, uma federal e outra estadual e municipal. O texto trouxe ainda uma nova modalidade para quem trabalha por conta própria, a do nanoempreendedor. São cerca de 5 milhões de pessoas que, segundo os estudos, se encaixariam nessa categoria e passariam a ter benefícios fiscais. É uma segunda renda. Então, todo mundo, fototaxista, mototaxista, Uber, todos que tiveram faturamento menor que 40 mil e 500 reais, nós estamos criando nessa categoria do nanoempreendedor. Houve também ampliação da lista do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado com alíquotas maiores. Foram incluídas as apostas esportivas e online, além dos carros elétricos. Como é que a gente ia tratar o carro elétrico que é importado, que vem de outros países, em detrimento a ter vantagem dos carros que são produzidos, que geram emprego no Brasil. A gente não pode desestruturar a indústria nacional. Mas ficaram de fora da lista do imposto do pecado a compra de armas e munições e os caminhões a diesel. Não quero e não posso aumentar o custo de frete. Se eu aumentar o custo de frete, chega na mesa do povo brasileiro, do povo mais pobre. Um dos principais pontos de debate da reforma é a composição da cesta básica. Havia a expectativa de que a carne bovina fosse incluída na lista dos itens isentos de impostos. Mas como não houve acordo, o produto ficou de fora. A proteína animal ficou com uma tributação reduzida. Já os itens mais presentes na mesa do brasileiro, como arroz, feijão, café e leite, continuam no texto apresentado pelos deputados, com os impostos federais e estaduais zerados. A nova versão da reforma tributária ainda vai ser discutida pelos parlamentares. A votação na Câmara dos Deputados está marcada para a semana que vem. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.